Música Para os bens da Cressol, Valeu Europeu, Lote 110, é o que Sportage LX 2.0 2009, Valeu 2010 Sportage Lote 110, é o nosso leilão, eu tenho uma oferta na Sportage para 15.300, 15.300 na Sportage LX 2.0 2009, Valeu 2010 É o nosso leilão, eu tenho uma oferta de 15.800, 15.800, 15.800 eu tenho agora na Sportage 15.800, 16.300, 16.300 pela Sportage Eu tenho uma oferta, está aí na tela dos senhores funcionando a Sportage por 16.300 16.300 ao Lote 110 do nosso leilão, eu tenho uma oferta de 16.300, 16.300, 16.300 16.300, senhores, alguém mais? 16.800 16.800 pela Sportage Lote 110, eu tenho 16.800, mais sem interesse na Sportage Vou encerrar o pregão, senhores, alguém mais? 17.800, estou encerrando o pregão, condicional 17.800 Opa pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês, então nesse vídeo aí, atendendo a vários pedidos nos comentários, vamos ver algumas SUVs e algumas quase SUVs aí também, como essa aqui é Sportage que com os 5% do leiloeiro e o ICMS, ficou por mais ou menos 65% da FIPE E aí, o que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês, beleza? E também os veículos que vocês querem ver nos próximos vídeos Temos agora o Lote 95, é um Ford Export XLT 1.6 Flex, ano modelo 2009 Export Lote 95, tem uma oferta no Export para 15.500 15.500 eu lance agora 16, 16.000 é Export Lote 95, nosso leilão é uma oferta de 16.000 16 eu lance no Export, 16, 16, 16, 16 16.000 eu tenho uma oferta no Export Lote 95, nosso leilão é uma oferta de 16.000 16.000 na Export eu tenho agora 16.500 16.500 eu tenho uma oferta de 16.500, 16.500 eu tenho autorizado a venda Alguém mais sem interesse no Export? 16.500, uma 16.500 na Export, duas 16.500 eu tenho um lance agora 17 17.000, 17 eu tenho um lance no Export, 17 17, 17, 17, 17 17.000, alguém mais? 17.000, uma 17.000 na Export, duas 17.000, alguém mais sem interesse? É venda por 17.000 Olha aí, hein, essa Export aí com essas rodinhas tava bem bonita, hein, bem bonita essa Export aí Com os 5% e o ICMS, ela ficou por mais ou menos 67% da FIP E aí, valeu ou não, valeu a pena? Vamos para o lote número 28, é um Peugeot 3008 Grif Era 2011, modelo 2012 Tenho já oferta de 25.600 25.600 e quanto mais eu tenho 25.600 25.600, 25.600 25.600, senhores eu tenho Estou autorizado a venda por 25.600 25.600, senhores eu tenho e vou vender 25.600, senhores eu vou vender Peugeot 3008 Grif Era 2011, modelo 2012 É o lote número 28, nosso pregão Senhores eu vou vender por 25.600 Alguém mais? 25.600 Duas? 25.600 Vendido Olha aí, e esse Peugeot 3008, hein, bonitão, hein, bonitão O interior desse carro aí, em teto solar inteiro Vamos lá, tentei pegar a quilometragem, vamos ver se dá para ver, 110 mil quilômetros rodados Esse daí, com os 5% e o ICMS, ficou por mais ou menos 71% da FIP E aí, o que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês, beleza? Carrinho bem legal, bem bonito aí, né, mas é Peugeot, né, pessoal? Peugeot ainda tem um certo preconceito aí no mercado Eu vi recentemente propaganda da presidente da Peugeot Se eu não me engano, né, querendo reverter essa imagem ruim aí que a empresa tem, né, que a marca tem Mas vamos ver, vamos ver se consegue, né, não adianta nada prometer, né, fazer propaganda bonitinha ali E não entregar o que promete na propaganda, beleza? Tomara que melhore mesmo aí, o carro se adapta melhor às condições das estradas péssimas, né Que nós temos no Brasil aqui, né, é o carro que é da França ali, né, lá as estradas são melhores Tomara que se adapte aí melhor, né, para ganhar o mercado aí, ficar mais bem visto no mercado essa marca, beleza? Lote 45, Captur 2018, modelo 2019 56 mil 56, 56 Precisa ainda um pouco mais 56 mil, nada mais Deixamos em aberto Olha aí, hein, pessoal, Captur cheirando a nova essa daí, hein Essa daí ficou em aberto Mesmo assim, com os 5% e o ICMS ali, ficou para mais ou menos 83% da FIP Você vê que os bancos, né, quando aparece carro novo, seminovo, assim, perto No leilão, um bom de mercado, eles botam o preço lá em cima Então, tá aí, né, esse aqui já é um outro leilão que acontece toda quarta-feira em Curitiba Na descrição dos vídeos ali, tem sempre uma lista de leilões, ok Vamos agora ao 117, é um Kia Sorento EX 2010-2011, Sorento Lote 117 Vamos começar com ofertas superiores nessa Sorento a 40 mil O Kia Sorento EX 2010-2011, eu preciso de ofertas superiores a 40 mil Nesse Lote 117 Alguém se interessa em fazer alguma oferta superior a 40 mil? O Kia Sorento EX 1011, Lote 117, eu preciso de ofertas superiores a 40 mil Alguém se interessa? 40 mil é o lance, senhores Alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a 40 mil? Fechamos aberto Olha aí, hein, carrão, carrão, esse Kia Sorento aí, ficou em aberto para o próximo leilão, né Então, mas mesmo assim com 5% e o ICMS ficou por mais ou menos ali 78% da FIP, hein Então, você vê, né, esse carrão aí, né, bom, bom estado de conservação, né, bom de mercado Então, o banco já começa a pedir um pouco a mais aí Então, tá aí, Kia Sorento, quem a gente se interessar nos próximos leilões aí Provavelmente ela vai estar lá no leilão, beleza? Se não saiu nesse, ok? Passamos ao lote 64, é a Fiat Ideia de Ventro Flex Ano e modelo 2007, eu tenho alguma oferta na ideia, valor de 14.700? 14.700? 14.700, eu tenho nessa ideia que tá aí na tela dos senhores funcionando o lote 64 do nosso leilão Eu tenho uma faixa 14.700 pela ideia, duas 14.700 Olha aí, tem Fiat Ideia também, quase SUV aí, né Então, tá aí, 76% da FIP, já com os 5% do leiloeiro e o ICMS Esse Fiat Ideia, né É o Ideia aí comum, carro bom, né Bom de mercado, muito bom de mercado esse carro, né A Fiat ali, né, a montadora colocou uma pegada ali mais off-road, uns plásticos, umas bússolas ali no painel Aquelas coisinhas ali, o step pra fora, tal E aí, né, bota o nome de off-road e tem gente que compra aí, né, como se fosse uma SUV, né Então, tá aí, beleza? Tá aí esse Fiat Ideia Adventure, beleza? É um carrinho muito bom, muito bom aí Conheço pessoas que já tem o carro há bastante tempo, né Tiveram o carro há bastante tempo também E só elogios aí a esse Ideia Adventure Carro muito bom pra quem tem família aí, hein, pessoal Carrinho aí, beleza? Então, tá aí, bonitão também Bonitão também Tava esse Fiat Ideia Adventure A quilometragem dele tá difícil, é difícil pegar essas quilometragens aí, né Acende, apaga rápido aí, né Mas assim que eu consigo, eu coloco aqui no vídeo pra vocês Começamos ao lote 39, um Chevrolet Spin 1.8 2018, modelo 2019 Spin, lote 39 Começamos na Spin com uma oferta de 50.100 50.100 50.100 é Chevrolet Spin 1.8 Lote 39 Nosso elogio tem uma oferta de 50.600 50.600 50.000 54.600 na Spin É o lance 54.600 54.600 Uma 55.100 55.100 Pelo lote 39 Eu tenho 55.100 55.100 55.100 55.100 Uma 55.100 No Chevrolet Spin Duas 55.100 Senhores Alguém mais? Vendido por 55.100 Olha aí, Spin Active Zerada aí, pessoal Cheirando a nova aí Essa daí com os 5% E o ICMS 85% Da FIPE Carro 7 lugares aí Bem procurado Bem procurado no leilão E tava muito linda Muito linda Cheirando a nova aí, né Olha esse carro 7 lugares O pessoal pede bastante aí Pra eu filmar nos leilões Então tá aí, hein E tava... Então é que é teu negócio, né O consumidor final Tá deixando de pegar Os atravessadores aí na rua, né Antigamente o pessoal ia Pegava os carros nos leilões Colocava nas revendas, né Agora o cara não Em vez de ir na revenda Comprar, né O carro já vou direto No leilão, né Já compra um carro Com descontinho aí Nada, nada O cara tem 5 A 10 mil reais Desconto aí Já tá valendo, né Já tá valendo Já compra o carro ali Zeradinho No leilão Com procedência Beleza Certinho ali Você vê Interaço aí Essa Espinha Active Beleza Vamos para o lote número 10 Nós temos um Kiss Portage Era 2008 Modelo 2008 Loto número 10 Vamos para o lote número 10 É um Kiss Portage Era 2008 Modelo 2008 Tem já oferta para esse Portage O senhor tem 17 mil 17 mil E quanto mais O senhor tem 17 mil e 500 10 Nós pregamos Eu vou vender por 18 mil Alguém mais 18 mil Duas 18 mil Vendido Olha aí Pessoal Mais uma Kia Exportage Essa daí Com os 5% E o ICMS Ficou por mais ou menos 70% Da FIP E aí O que vocês acharam Valeu ou não Valeu A pena Deixa nos comentários A opinião De vocês Carrão também SUV Bem procurada Boa de mercado Beberrona Também Como todas as SUVs O pessoal Já vai comentar Já vai ter alguém Que comentar Ah essa bebe demais Gasta muito gasolina Mas todas as SUVs Bebem bastante gasolina Eu tenho uma Eu sei bem disso Então é o preço Que se paga Quer andar no carro Um pouco mais alto É bom para viajar Eu viajo bastante É bem legal Apesar que na estrada A minha Renegade Ela é bem econômica E também Quando eu quero Ir para uma praia Mais longe Pega uma estradinha de chão Ela é bem tranquila O amortecimento dela É bem tranquilo Ela se adapta Bem ao terreno Passa por algumas dunas Também não faz Um off-road pesado Mas passa por algumas dunas Eu consigo chegar Em algumas praias Mais isoladas Beleza? Então está aí Pegar uma onda Com menos crowd Então está aí Mais uma SUV Nesse vídeo Lote 46 É um Ford EcoSport XLS 1.6L Animal 2005 Export Lote 46 Tem uma oferta Na Export Para 13.400 13.400 13.400 Eu lance na Export Eu tenho uma oferta 13.400 13.400 E mais Vendido Por 14.400 Olha aí Pessoal Mais uma EcoSport Essa daí Com os 5% E o ICMS Saiu por mais ou menos 77% Da FIP E aí O que vocês acharam Valeu ou não Valeu a pena Também Bem bonitinha Bem bonitinha Bem cuidado Bom de leilão Eu sempre aviso Falo aqui nos vídeos É que não tem maquiagem Então do jeito que o carro O oficial de justiça Pegou o carro Ou então O antigo proprietário Devolveu para o banco Ele veio parar Aqui no pátio Beleza Ele vai para o pátio Do banco ali Depois vai para o pátio Do leilão No máximo Eles passam a água Por cima ali Só para tirar a poeira E o carro já vem para o pátio Então dá para ver Não tem maquiagem nenhuma Dá para ver Que o antigo proprietário Cuidou Ou não cuidou Do carro Você está bem cuidado Porque tem muita gente Que pega uns carros Bem detonados Bem detonados Aquele precinho Baratinho Sai nem por metade Do preço Mas aí Faz aquela maquiagem No carro Arruma ali por cima E revende aí na rua Como se o carro Estivesse em ótimo Estado de conservação Então Abre o olho E aí em pessoal Rota número 27 É um Renault Sandero Stepway Era 2009 Deu 2010 Tem já oferta de 16.500 16.500 E quanto mais Eu tenho 17.000 17.000 17.000 E quanto mais Eu tenho 17.000 17.000 17.000 Eu tenho 18.000 E quanto mais Senhoras e senhores, eu tenho 18 mil. 18 mil, senhores, eu tenho a Renault Sander, o Stepway, ano 2009, ano 2010. Vou vender por 18 mil, senhores. Alguém mais? 18 mil, uma. 18 mil, senhores, eu vou vender a Renault Sander, o Stepway, ano 2009, ano 2010. É o lote número 27, nosso pregão, senhores, eu vou vender por 18 mil. Alguém mais? 18 mil, duas. 18 mil. Vendido. Olha aí, Sandero Stepway, concorridíssimo, hein? Esse daí, com os 5% e o ICMS, 80% da FIP, hein? Eu mesmo, eu acho bem bonito esse carro. Tem até vídeos aí, mas no começo do canal ali, eu tentando arrematar alguns, né? No leilão online, ali em casa, nesse mesmo leilão aí, eu estava em casa online, né? Tinha uns três no leilão, cara, nenhum ficou com preço legal, hein? A galera, eu lembro que eu estava de olho nesse daí ou na Duster. Nenhum saiu com preço legal. Desde 2015 aí, né? Você já vê que os carros bons aí, né? Em ótimo estado de conservação, já estão com preço lá em cima, hein? Lote 20, nós temos um Nissan Kierkegaard 2016, modelo 2017. Tem uma oferta de 49.200. 55.700, nada mais. 56.200. 56.200. Nada mais. 56.700. 56.700, nada mais. 56.700. Vou vender. Nada mais. 56.700. Uma. 56.700. Duas. 56.700. autos. 50.000.